O galã Marcos Pasquim ficou marcado pelas atuações em trabalhos como Kobanakam e a novela Uga Uga. O ator, que chega aos 30 anos de carreira, costuma ter personagens descamisados, e disse que nunca se incomodou com isso. De férias após o fim das gravações, Pasquim aproveita o tempo livre para estar com a filha Alicia, que tem 19 anos de idade. Ele já está com 54, e falou que não pretende mais ter filhos, mas que pode acontecer. Atualmente Marcos Pasquim namora a produtora Carla Nogueira, e revelou que não pensa em voltar a viver na mesma casa com uma companheira, e que deseja agora namorar pro resto da vida. Ele, que já teve vários outros relacionamentos, como com a atriz Suzana Pires, contou que a relação terminou por causa de uma traição dele, mas que depois de um tempo após a separação, se tornaram amigos. Eu errei, e assumo, mas já foi. A gente aprende com os erros e vivemos uma paixão muito legal, concluiu ele. E aí